Quando a gente se propõe a fazer análise aqui no canal A gente obviamente quer sempre estar analisando grandes jogadores Porque conforme a gente vai aumentando o nível dos personagens Que a gente vai buscar os detalhes do jogo Se esse cara for de um nível alto, a análise também é de um nível muito alto Então eu aproveitei e deixei esse camaradinha aqui Tá vendo? Esse camaradinha aqui no canto da tela Como selo o resto da semana Para a gente trocar ideia na companhia de Fernandinho Porque a análise hoje vai ser sobre esse cara Que até outro dia estava no Manchester City jogando Liga dos Campeões Agora vai ser um belíssimo, belíssimo, belíssimo reforço Para o Atlético, para o atleticanismo E o torcedor começou a sentir um gostinho nesse jogo contra o Atlético Uniense Pouco mais de 20 minutos Mas já deu para perceber como e quanto o Fernandinho vai ajudar o Atlético Eu vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores KTO, usando o código 3 pontos Você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO Então não perde a oportunidade E Evolução Pisos e United Gym Partiu para a análise? Para a gente entender cada detalhe dessa estreia do Fernandinho Vambora com os nossos famosos Sprints, prints, prints, prints 28 minutos, o Fernandinho entra em campo Um dos primeiros lances ali O Atlético Uniense até já tinha feito um gol Foi até curioso como o Fernandinho entra E o Atlético Uniense faz um gol logo em seguida Bola com o Bento E ele já se coloca nessa primeira Atrás dessa primeira zona de pressão Do Atlético Uniense Para receber essa bola Girar e já parte para frente Mas o interessante é o detalhe Não sei se dá para ver tão de perto Porque é a imagem da transmissão, obviamente Mas ele já está orientando o Bento Já está apontando para lá Já está apontando para cá Então o comportamento do Fernandinho Vai ser um comportamento de um líder Para estar sempre abrindo espaços De maneira direta ou indireta Para os seus companheiros Seja no primeiro toque Para o goleiro Ou seja na finalização Como a gente vai ver Que foi para o Cittadini O Fernandinho recebe essa bola Faz o lançamento O lançamento Para lá de certeiro Para o Rômulo Para mostrar também como o Fernandinho Ele vai ser útil nessa bola longa Então recebe Gira o corpo Foge da pressão Lança Vai ser um padrão Que a gente vai ver constantemente Do Fernandinho Estar sempre ajudando o Atlético Logo depois do lançamento Ainda em 28 minutos Como a gente pode perceber O Fernandinho já está ali Pelo lado direito Gerando uma vantagem Vindo para o jogo Então foi um cara Que acompanhou demais Onde o jogo estava acontecendo Ah, o jogo está acontecendo lá atrás Vou baixar E vou buscar essa bola O jogo está acontecendo Nos dois terços seguintes Vou ali participar também Vou gerar vantagem pelo lado Vou gerar vantagem pelo outro Para não gerar Inferioridade Numérica Aqui a gente vê Um passe Que o Fernandinho Vai dar para quem? É a pergunta que eu faço Para vocês O desafio Olha como o corpo Ele está inclinado Para um passe Para o Kelvin Vocês estão percebendo? A bola chega no Fernandinho Um pouquinho mais atrás Passe para o Kelvin Passe simples Mas a grande parada é Ela esconde a intenção De maneira foda Isso é coisa de jogador grande Isso é coisa de jogador grande Ela esconde a intenção E acha um passe Quebrando linha Para o Romulo Sabe? Isso aí vai desmontar Muita defesa Isso aí vai desmontar Defesa demais Porque a defesa Se programa Para dar um bote Num lado Olha como o Kelvin Está marcado Vocês percebem? A marcação foi ali no Kelvin O Kelvin está Extremamente coberto Mas o Romulo Que recebe essa bola Mais à frente Ele surpreende a defesa E tem a opção De ir para um contra um Ativar esses caras Num contra um Cuide O Canobi O Romulo O Vitor Roque Vai ser algo Que o Fernandinho Vai fazer bem demais E vai sair Muito gol Muito gol Seguimos Aqui a gente vê Um passe Do Pedrinho Para o Fernandinho Sabe? Pedrinho Toca a bola Para dentro Para o Fernandinho Girar Protege bem a bola Olha como o Fernandinho Ele domina Trazendo a bola Para o pé de trás Para dar uma distância Para o marcador Onde ele consegue Proteger essa bola Isso aí são detalhes Isso aí são detalhes Se ele domina Com esse pé aqui Com esse outro pé O marcador vem Bote Roubou Sabe? Mas isso aqui é experiência Isso aqui é treino Isso aqui é um pouquinho De Guardiola Isso aqui é um pouquinho De Merti Arluchesco Sabe? E depois Ele ainda consegue Qualificar mais ainda O lance Pode parecer impossível Mas ele consegue Porque ele Vai para dentro De uma zona de pressão Do Atlético-Huenense Esse cara aqui Ele se posiciona Para tentar Tampar o Abner aqui Sabe? E o que o Fernandinho faz? Para a bola Deixa o cara passar E o corredor Que não existir Ele volta a existir O Fernandinho Vai ser um cara Que ele vai gerar Muito espaço O jogador do Atlético-Huenense Fez certinho Tentou bloquear O passe Esse passe horizontal Para a bola Só que o Fernandinho Num movimento simples Ou na falta de movimento Já que ele ficou parado Ele consegue Ele consegue abrir Essa bola Com a melhor Qualidade possível E o Abner Progride O Abner sobe O Atlético ganha espaço A partir da jogada Inteligente Do Fernandinho O Fernandinho vai ser Muito o cara Desses lances Talvez seja Menos o cara Da assistência Que ele deu Mas vai ser Esse cara Para dar muita fluidez Para o jogo Seguir Para fazer o Atlético Chegar rápido E fácil No campo de ataque Para encarar As pressões Sabe Isso que a gente Precisa ficar ligado Aqui A gente consegue Ver um pouquinho Do Fernandinho Sem a bola O Atlético Pressionando lá em cima E olha como o Fernandinho Sobe para pressionar O volante dos caras Se esse cara Conseguisse receber A bola aqui O Fernandinho Já ia para cima Já ia abocanhar Já ia dificultar O jogo dele Então foi o Fernandinho Que eu confesso Que acho que deu Até alguns moles Sem a bola Mas eu acho que Com a bola Entregou demais E com a movimentação Também foi muito útil E também na movimentação Sem a bola Sabe O Atlético Ele tem esses encaixes Individuais Que obrigam o jogador A ter uma disciplina Muito grande E assim Pode ser o Fernandinho Pode ser o Pablo Siles Esse cara Ele vai ter que seguir Senão ele vai gerar Alguma desvantagem E o Fernandinho Ele sabe disso Então a movimentação Sem a bola Em alguns momentos Deixou a desejar Mas em outros Ele foi Ele foi muito certeiro Sabe Como eu estou falando A bola passa pelo escanteio Fernandinho Vem acompanhar O que mostra um certo Comprometimento Também Sabe Não foi um jogador Que esteve em lances fáceis Não foi um jogador Que esteve em situações Mais claras Foi um jogador Que teve aonde Onde o jogo Mandou Onde precisava Isso é muito importante Da área Fazendo a área Fechando o espaço Sabe Aqui Calma aí Aqui O Atlético Tinha mostrado Outro lance Do Fernandinho Buscando esse lado Mas lembra O Fernandinho Estava na esquerda O Fernandinho Já está explorando O corredor pela direita Olha como é um jogador Dez em um Sabe Dez em um E tem O famoso lance do gol O lance do gol É importante Porque o Fernandinho Dá uma olhada Vê o Cittadini Entrando na área Aí entra também Um mérito muito grande Do Cita De ser esse cara Foda Para a leitura De espaço E o Cittadini E o Fernandinho Se entendem No ponto futuro Aqui O Cittadini Vai lá Consegue O cabeceio E faz o gol Então assim Até ficou faltando Uma imagem Que todo mundo Foi abraçar o Fernandinho Uma imagem muito legal Mas os detalhes Eu acho que é o Que é mais encantador Sabe É como a galera Que tem mais dinheiro Fala A beleza está Na simplicidade E eu acho que A beleza do jogo Do Fernandinho Ela está muito Nessa simplicidade Que ele traz para o jogo De fazer um domínio De tirar uma bola Da pressão De fazer o jogo correr Com a melhor qualidade possível Valeu rapaziada Tamo junto E é muito bom Estar analisando o Fernandinho Muito bom